Salve, salve senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, eu sou Léo Camargo da TV Nordeste Bahia, esse jovem implacável, conheço os trabalhos implacáveis, os trabalhos fortíssimos do meu amigo Cigana Iagdurã, conhecido em todo o Brasil, nos 5.570 municípios brasileiros, conhecido de norte ao sul, de leste ao oeste desse Brasilzão de meu Deus, conhecido em toda a Europa, inclusive atendendo na Dinamarca, Suíça, Espanha, até no México também tem clientes, inclusive lá em Boston, nos Estados Unidos, lá existe, meus amados, um jornal brasileiro e o Cigana Iagdurã com seus trabalhos implacáveis, infalíveis, é divulgado nesse jornal brasileiro. conheça mais, um dos maiores místicos, um dos maiores tarólogos do Brasil, Cigana Iagdurã, siga ele no Instagram, Cigano Iagdurã Oficial, Facebook Cigano Iagdurã Oficial, o canal dele no YouTube bombado, muitas visualizações, prometo uma coisa para vocês, se você procurar o Cigano Iagdurã e ele não resolver os seus problemas, eu dou a minha cara tapa, isso mesmo, dou a minha cara tapa, porque Cigano Iagdurã, esse é o melhor do Brasil, é o melhor do Brasil, é implacável, eu tiro o meu chapéu para ele, você que bebe não se controla, você que tem sorte, você que não tem sorte no amor, as coisas para você vão de mal a pior, conheça, um dos maiores místicos, um dos maiores tarólogos do Brasil, Cigano Iagdurã, a você, é implacável, abraço do Léo Camargo. A CIDADE NO BRASIL